... ... ... ... ... Apenas um bauninho, hein, apenas um bauninho Sim, 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 sim Olha que não, 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 não Olha que o aga se fundiu no chão Acação de Deus nos servants E se fône, se fône, se fône, se fône Diz, tiz, 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 tiz Olha que não, 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 não Não, 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 não Só no заключ, sômo, se fône, se fône e de rosa Eu Astra do Fortuco é um Aquador Abaco Demosão Entre os mulheresiederam Entendeu com o богa Ele a ,itation Ramon Isso ** sim 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 Olha aqui non non ,nononononononono Deus ele som! Deus Ni doorway Olha essa garçã com demossão A garçã com demossão Na garçã com demossão Amor é quase o meu, não quero se enganar Hoje estou contigo e amanhã não vou dar Os dias vão passando, eu quero ser feliz Viver a minha vida do jeito que eu sempre quis Essa é a vontade, tchau 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 E bye bye, espero que eu tenha gostado Bye 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 Essa é a vontade, tchau